Sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Lima, líder de programas e incentivos para o produtor aqui na Corteva e hoje vou ter a honra de apresentar para você uma novidade incrível que a Corteva preparou para você, produtor. Mas antes eu vou apresentar aqui os meus colegas que vão dividir essa missão comigo, o Alfredo Martini, líder de programas de incentivos aqui na Corteva e líder de acesso ao mercado e a Michele, produtora, agrônoma e comunicadora do agro. Muito bem-vindos, Alfredo, Michele. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Débora. Muito obrigado pelo convite. Realmente, estar aqui com vocês, trazendo uma grande inovação da Corteva para você, produtor, nos enche de orgulho e de alegrias. Queria agradecer primeiramente o convite em estar com vocês aqui, poder contar para o pessoal de casa, para o amigo produtor essa grande inovação que a Corteva vem trazendo para o mercado agro e vocês sabem que eu sou da lida do agro, dos agroperrengues e já estou muito curiosa para saber qual que é essa novidade. Então, conta um pouquinho mais para a gente, Débora. Daqui a pouquinho, Michele. Mas antes, eu gostaria de contextualizar esse lançamento para os nossos produtores. A Corteva mantém o seu propósito de enriquecer a vida dos que produzem e dos que consomem, alinhada à busca por inovação e tecnologias. E quando a gente fala de inovação e tecnologia, não estamos falando só de produtos. Estamos falando também da forma como nos relacionamos com os nossos produtores e na forma como nos posicionamos no mercado. E é isso que o nosso programa vai trazer aqui hoje. Certo, Alfredo? Certo, Débora. E contextualizando um pouquinho disso, tudo que a gente faz dentro da Corteva é pensando em cada produtor, em cada dificuldade que ele enfrenta e como nós podemos levar soluções. Sabemos que o produtor vem inovando dia após dia e nós precisamos modernizar também a forma que nos relacionamos com ele. Então, essa nova ferramenta vai abrir uma enorme proximidade nossa com cada agricultor do nosso Brasil para nos torná-los mais próximos, além de estar no campo, no lado a lado dele, também de uma forma mais digital. Exatamente. Então, chegou a hora de nós darmos as boas-vindas ao novo programa de incentivos para o produtor, o programa Lidera. Roda o vídeo. Quando o campo se encontra com a inovação, não há limites para a colheita. E grandes colheitas estão reservadas para quem está disposto a se transformar para liderar o futuro. Na Corteva, sabemos muito bem o que é isso. Nascemos a partir de uma transformação. Carregamos uma herança valiosa e um propósito muito claro. Enriquecer a vida dos que produzem e consomem. E seguimos firmes neste propósito, promovendo ferramentas que geram cada vez mais benefícios ao produtor. Bem-vindos ao programa de incentivos Lidera. Totalmente novo, interativo e inovador. Que vem para ampliar benefícios, valorizar conquistas e reforçar parcerias. Um programa que renova nosso compromisso com a inovação e a excelência. E que carrega no próprio nome nossa visão de futuro. Lidera. Potencializando os seus resultados. Uau! Esse vídeo está lindo, não é mesmo? E esse é o objetivo. Esse é o programa de incentivos Lidera. Criado com uma proposta clara para o nosso produtor. Oferecendo muitos benefícios e só tem vantagens. E eu quero falar que eu gostei demais. Da marca, do nome. Eu acho que tem tudo a ver com a gente que é do campo. Que somos protagonistas das nossas histórias. Dos nossos negócios. Adorei. Que bom que você gostou, Michelle. E esse foi o objetivo mesmo. Colocar o produtor no centro. Certo, Alfredo? Exato. A escolha do nome não é uma simples escolha. A gente sabe que cada produtor busca se inovar. Busca trazer a liderança da sua propriedade. A liderança em produtividade. A liderança de uma região. Tem vários funcionários. Várias pessoas envolvidas. Então, todos nós, agricultores, somos líderes no nosso segmento. E esse nome foi escolhido com muito acerto. Para que você, produtor, se sinta parte dessa liderança. Contamos com você na nossa jornada. Exatamente. E alinhado a essa fala do Alfredo. Eu gostaria de assistir junto com vocês. Um vídeo com as nossas lideranças. Comentando o que esse lançamento representa para a Corteva. Vamos ouvir? Olá, Débora, Michele, Alfredo e toda a turma que está nos assistindo aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês no lançamento desse novo programa de incentivo da Corteva, o Lidera. Antes da nossa liderança vir detalhar um pouquinho mais dos benefícios do programa de incentivo para você, produtor, eu gostaria de deixar algumas palavrinhas aqui. A gente trabalha nesse programa de incentivo novo há alguns anos já. De uma forma personalizada, vocês vão ver que esse programa de incentivo para você, produtor, ele tem um grande benefício. E um dos grandes benefícios, fora o que todos aqui vão comentar e já estão comentando, é que vocês têm uma autonomia enorme quando forem resgatar os seus pontos. Então, assim, pessoal, um programa de incentivo que vai fazer a diferença para vocês, vai gerar autonomia e, acima de tudo, vai gerar um valor que é o que a Corteva quer, que é o que a Corteva busca com o nosso produtor. Então, pessoal, queria deixar aqui um pouco dessa mensagem e aproveitar, e agora que vocês vão ter aí com as nossas lideranças, o nome da Mariana Castanho, Felipe Dautro e Jair Chwarovski, um pouco mais desse detalhe do que trarão, e podem confiar, tudo que eles trarão aí é tudo isso e um pouco mais. Segue aí com a nossa liderança. Abração. O programa Lidera representa um novo momento, um marco histórico para a Corteva no Brasil, um momento que a gente traz um programa de incentivo especial para o produtor rural brasileiro. O programa Lidera para a Corteva representa um marco extremamente importante. Nós estamos focando no agricultor, que é aquele que realmente usa nossos produtos, e é o que vai sentir o valor desse programa. Nós vamos incentivar para que o produtor entenda o valor dos nossos produtos e tenha um benefício em usar os mesmos. E o benefício vai vir de diversas ações que a gente vai ter de recompra e também outras opções de uso desses recursos. O programa Lidera é um símbolo para a Corteva do momento que a gente vive atualmente. A Corteva se preparou até hoje, há cinco anos, para fazer algumas coisas que estavam sempre na nossa caixa de ferramenta muito bem feita. Nós nos preparamos com dados, com estudos dos nossos parceiros comerciais, dos nossos clientes, para chegar a esse momento de lançar o Lidera como o melhor e maior programa de se relacionar com os clientes, proprietários, produtores rurais, por meio dos nossos parceiros comerciais, trazendo realmente uma forma inovadora de fazer isso. Então é um marco, um marco de um novo momento da Corteva, que chega para crescer, para liderar, na forma de um programa, envelopado na forma de um programa. Ah, gente, fala sério. Depois de ouvir essa fala tão poderosa dos nossos líderes, não tem como não ter certeza de que esse programa realmente é uma potência e vai trazer muitos benefícios. E eu gostei demais, principalmente da forma que fala de conectar o produtor rural, pontos, tecnologia, campo. Eu acho que realmente era isso daí que faltava para o mercado e acho que tem tudo para dar certo. É isso aí, Michelle. Agora, o que é o programa de incentivos Lidera? É um programa de benefícios para o produtor, um programa de pontos, aonde, conforme o produtor compra, produtos da Corteva, independente da nossa linha de negócios, se é produto Sementes Pioneer, Sementes Brevante, se é pastagem, se é tratamento de cultivos, HF, se é biológicos, cana, enfim, toda a nossa linha de produtos, ele acumula pontos de forma muito simples, muito fácil e transforma esses pontos em benefícios. E não para por aí. Nós criamos uma dinâmica muito simples, é uma ferramenta muito fácil, de fácil acesso ao produtor, onde ao ele entrar, ele já vai começar a utilizar os benefícios. Então, você quer me dizer que o produtor, ele precisa cadastrar as notas dele, como que vai ser automático? Não, não, Michelle, ele já entra ao se cadastrar, a conta validada, os pontos dele já vão ser somados com as compras que ele realizou. Então, isso fica muito simples para ele utilizar e poder usufruir dos benefícios que trouxemos. E falando de prazo, para o cadastro de notas, como que funciona? Essa é uma ótima pergunta, Michelle, porque a Corteva aqui, pensando justamente nesse benefício, no dia a dia do produtor, que tem tanta coisa para fazer, tanta decisão para tomar, a gente decidiu que nessa safra o produtor pode inserir a nota em qualquer momento da safra. Não tem um prazo pré-definido, obviamente, o prazo é a safra. Desde que ele insira a nota, insira a nota não, faça a compra no período da safra, as notas já sobem automaticamente para o nosso sistema e ele já acessa os benefícios, já tem uma forma muito mais simples de usufruir e ainda tem como ele se movimentar através das categorias, né, Alfredo? Exatamente, Débora. A gente pensou em cada detalhe e cada produtor é muito importante para nós, independente do tamanho dele. O que vale para nós é o quanto ele acredita nas nossas tecnologias, nas nossas soluções. Então, para ele se movimentar nas categorias, basta ele acreditar e dar o maior espaço para a Corteva trabalhar cada solução que ela tem para o cultivo daquele produtor. E isso é super vantajoso para todos nós, para você, produtor, e para nós, Cortevas, que temos como levar uma solução cada vez melhor para você. E aí, Michelle, o que você achou dessa novidade? Eu tenho que ser sincera, eu gostei demais porque o produtor adquire os melhores produtos do mercado, acumula pontos, mas aí a pergunta que não quer calar, o que ele vai fazer com esses pontos? Essa é uma ótima pergunta e eu vou deixar o Alfredo responder para a gente. Bom, caro amigo produtor, Michelle, você tem inúmeras opções de resgate. A gente sabe o dia a dia do campo é muito dinâmico e acertar exatamente o que cada produtor precisa é impossível para nós. Até porque cada um tem um perfil, né? E cada um tem uma necessidade no momento. Então, o que a gente criou? Uma série de pilares para você usar da melhor forma possível. Então, vai ser possível você trocar por produtos nos sites das grandes varejistas. Vai ser possível você resgatar em voucher de desconto. Você precisa de um produto que, infelizmente, não tem. Ou acabou um milho para você fechar uma área. Você precisa correr no distribuidor. Você pode usar o voucher para adquirir um novo produto ou uma nova semente ou qualquer segmento de produtos da Corteva. Você pode ainda resgatar um cartão pré-pago com um saldo que vai ser debitado lá e você vai poder usar da forma que você vai entender. Então, muito simples, muito fácil. Aí, eu vi vantagem, hein? Porque o produtor, igual o Alfredo falou, nem sempre está precisando daquilo que está no site disponível. Então, ele pode utilizar esse cartão pré-pago. A gente pode chamar de cartão de crédito, né? Que vai ter o cashback dele lá. E ele, se ele quiser comprar qualquer coisa que ele estiver precisando, ele vai ter esse cartão que ele vai poder fazer essa compra e receber em casa, né? Exatamente. Exatamente. A gente foi a campo ouvir o produtor, ouvir você, Michele. E entender o que o produtor realmente precisava. E estamos entregando aqui o que o produtor precisa. É um programa que dá autonomia, dá visibilidade e ajuda ele a gerenciar o seu negócio da melhor forma possível. E aqui, além do que o Alfredo falou, a gente ainda tem o Concierge, que é um benefício incrível para o nosso produtor, não é mesmo, Alfredo? É, a gente acabou esquecendo de comentar, Michele. O Concierge é aquilo que não tem lugar nenhum. Aquilo que está na cabeça do produtor, aquilo que é um sonho dele realizar, uma customização de um trator, de um maquinário, que a gente pode viabilizar. É um serviço personalizado. Um serviço muito personalizado, você entra em contato com o nosso Concierge e ele vai fazer todo o trabalho de te entregar aquilo que você está precisando. Isso serve para maquinário, para carro, tudo? Qualquer coisa. Uniforme com a fazenda, quiser um boné personalizado, um EPI com a logomarca da fazenda. Enfim, aquilo que está na cabeça do produtor, que ele tem vontade de realizar, uma consultoria específica que às vezes não está na plataforma de resgate, ele entra em contato com o Concierge, o Concierge faz todo o trâmite e entrega para o produtor aquela necessidade dele. É para chegar de líder mesmo, hein? É muito benefício, não é mesmo? E aí eu queria saber aqui de vocês, primeiro aqui, Alfredo, você que já esteve no campo, já esteve lá na ponta e agora nessa cadeira de líder da área de programa de incentivos, da área de acesso ao mercado, como você enxerga tudo isso, esse benefício que a Corteva está entregando para o produtor? Bom, eu só tenho elogios, eu acho que esse era um grande sonho que a Corteva tinha de levar algo novo para o produtor, algo diferente que ninguém nunca levou. Então isso é o nosso sonho se concretizando e esperamos que você, produtor, acredite junto nesse nosso sonho que vem tornando realidade e vem colocando você cada vez mais como protagonista da história da Corteva. E você, Michele? Aqui representando os nossos produtores, o que você acha dessa autonomia que a Corteva está entregando com o programa Lidera? Eu gostei demais porque o produtor, ele não precisa só de produto, essa parceria entre indústria vai muito mais além da tecnologia, o produtor ele precisa de um parceiro que auxilie ele no dia a dia no campo. E eu já queria saber aonde que, ó, assina para virar cliente aí. Muito bom, Michele. Daqui a pouquinho você vai poder se cadastrar, assim como o nosso produtor, é só acessar o site programalidera.com.br, preencher o seu cadastro e já começar a acessar os benefícios que essa ferramenta traz para você. Agora nós vamos ver juntos aqui alguns recados da nossa liderança no campo para o nosso produtor. Roda o vídeo. Como tudo que a gente pensa em fazer, nós trazemos uma ferramenta simples, ferramentas tem muitas, programas tem muitos. Então é uma ferramenta muito simples, fácil de usar, fácil de navegar e que acima de tudo permite customização. Cada um vai colher os benefícios da forma que quiser. Na forma de cashback, na forma de uma coisa customizada, um pedido que tenha para a família, para a educação dos filhos, enfim, para gerenciamento e governança da propriedade. É muito simples trabalhar com o programa, entender onde se colhe mais pontos, onde se gera mais valor e como você, agricultor, quer usar da melhor forma possível para agregar valor na tua operação. É assim que a Corteva pensa. Benefício flexível sempre em tudo que a gente faz. Produtor, olha com atenção o programa Lidera, porque quanto mais você estiver próximo da Corteva, quanto mais produtos da Corteva você usar, você vai ter mais benefícios. Você vai poder usar os créditos gerados pelo nosso novo programa super inovador, super simples, para comprar produtos da Corteva, que vai ser um grande benefício, mas também outros produtos que você pode buscar no mercado. Então fica bem atento e olha os benefícios que nós estamos levando para você. Produtor rural, que vai usar essa ferramenta da Corteva, lidera um novo programa. Nós esperamos que o produtor use a ferramenta na sua amplitude, que ele possa trabalhar o portfólio da Corteva e trazer os benefícios do programa, para que isso gere resultados para o produtor. Bom, amigo produtor, você acabou de ouvir da nossa liderança o quanto você é importante para nós e o quanto esse programa vai trazer benefícios para você. Sabemos que a nossa relação, ela é extremamente importante e fundamental aí dentro da fazenda. Nossos representantes lado a lado com você vencendo cada desafio. Mas nós sabemos que a nossa relação vai além disso. Precisamos ampliar e estar mais conectados com você. E é isso que o Lidera vem proporcionar. Um momento mais próximo entre Corteva e você, produtor rural. Realmente, Alfredo, eu gostei muito da fala do pessoal da liderança, que realmente dá para ver que eles se importam com a gente que está lá no campo, de estreitar essa parceria de empresa com o produtor. E acho que era isso que realmente faltava no mercado, essa inovação que o Lidera veio para ajudar o produtor rural. Exatamente, Michelle. A nossa liderança está engajada em garantir que o produtor enxergue valor e entenda a estratégia por trás desse programa. E a Corteva valoriza suas parcerias. E é por isso que a gente quer que o distribuidor e a cooperativa também enxerguem valor na ferramenta. E a nossa liderança reforça esse ponto, reforça o valor que a gente dá para o nosso distribuidor e para a nossa cooperativa no vídeo que vamos ver agora. Para o nosso parceiro distribuidor, cooperativa, eu acredito muito que quando a Corteva se posta para conversar diretamente com o agricultor, cada vez mais a gente vai fortalecer a marca Corteva, tudo que a Corteva tem hoje e tem para o futuro. Obviamente, quem é parceiro da Corteva e mostra essa relação, se expandindo ano após ano, naturalmente se beneficia dessa proximidade com o agricultor. E, obviamente, numa curta jornada de maturidade desse programa, o agricultor vai entender muito rápido que toda vez que ele quiser usar serviços, tirar um cashback, trocar em produtos ou ter experiências através de um bom parceiro da Corteva, extremamente alinhado conosco, ele vai perceber que ele é muito melhor remunerado ou melhor beneficiado que se for de qualquer outra via. Para o parceiro comercial da Corteva, nós esperamos que ele use o programa Lidera como uma alavanca de geração de negócios, de geração de resultado, para que ele fidelize cada vez mais o produtor para trabalhar com o portfólio da Corteva. Olha bem para o programa Lidera nosso, porque você vai se diferenciar do mercado. E nem todos os distribuidores da Corteva vão ter acesso a esse programa. Então, usa isso como ferramenta de negociação, tanto no momento de vender, quanto no momento de usar os créditos. Então, fica bem atento, porque tem vários benefícios, nós podemos construir várias coisas juntos e tenho certeza que o produtor vai valorizar muito você presente com a gente nesse programa. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a nossa liderança reforça nossas parcerias estratégicas com os nossos distribuidores, com as nossas cooperativas. Eles serão porta-voz da nossa mensagem de levar o Lidera no campo, são as pessoas que estão engajadas com o propósito da Corteva em levar a melhor solução para cada produtor e estarão todos capacitados para levar essa oferta do Lidera junto lá no campo, dentro da sua região. Então, caro distribuidor, agradeço demais já toda a parceria que conquistamos até aqui e vamos contar cada vez mais com você para levar o Lidera como solução para o produtor. Boa, Alfredo, vai ser uma baita ferramenta de escoamento, por quê? Quem que não compraria de um canal parceiro, distribuidor, para ganhar cashback, para usufruir de diversos benefícios dentro do site? Quem que é doido de não fazer isso? Exatamente, Michelle. Todo mundo tem que aproveitar, o produtor só tem vantagens aqui e a gente quer ver o nosso produtor potencializando seus negócios aí no campo. E estamos chegando ao final da nossa live, eu quero agradecer demais você que esteve aqui com a gente o tempo todo, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de ouvir as palavras finais da Michelle. Muito obrigada, Michelle, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Débora, Alfredo, fiquei muito lisonjeada pelo convite em poder fazer o lançamento ao lado de vocês aqui do programa Lidera. Tenho certeza que vai ser uma baita ferramenta para auxiliar nós, produtores, os amigos produtores também, lá no dia a dia no campo e muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui, Michelle, muito obrigada. Alfredo, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Michelle. É uma honra para nós ter você aqui representando cada produtor desse Brasil, por ter acreditado nesse programa que a gente lança agora para todos os produtores. Realmente é um momento de muito entusiasmo para nós e só tenho agradecimento a você de levar essa mensagem adiante para cada produtor aqui. Obrigada, Alfredo. E assim a gente encerra a nossa live de lançamento do programa de incentivos Lidera, o programa que potencializa os seus resultados. E não perca tempo. Acesse agora mesmo o site programalidera.com.br, faça o seu cadastro e já comece a usufruir dos benefícios que a Corteva preparou para você. Muito obrigada por participar aqui com a gente, esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho